E, Sra. Ministra, a Sra. Ministra, na intervenção inicial que fez, afirmou que nunca tantos estudaram no ensino superior. E da parte do PCP nós valorizamos muito e achamos muito importante o aumento do número de estudantes no ensino superior. Mas o Governo ignorou os muitos que ficam de fora do ensino superior porque persistem obstáculos tremendos no acesso aos mais elevados graus de ensino. Falamos naturalmente das propinas, de uma insuficiente ação social escolar, de grandes dificuldades em encontrar alojamento para os estudantes deslocados que acabam por estar sujeitos a preços que as famílias objetivamente não podem de todo comportar. Sra. Ministra, afirmou que nunca tantas pessoas com qualificação trabalharam ou trabalham no ensino superior e na área da investigação científica. Mas passou ao lado do nível gritante de precariedade que persiste e que se alastra nestes setores. Aliás, nós temos no nosso país a situação, diria eu, irónica, por falta de melhor adjetivação no momento, de um investigador de astrofísica que há cerca de um ano passou a ter um asteroide com o seu nome por decisão da União Astronómica Internacional e está com vínculo precário desde 1998, Sra. Ministra. E este não é um caso isolado, é a norma também na área da investigação científica. Sra. Ministra falou do Estado, das instituições de ensino superior e de investigação científica, das empresas e de entidades sem fins lucrativos e de parcerias entre estas, e nada contra cooperação e parcerias que sejam efetivamente de cooperação e que sejam feitas para servir as necessidades de desenvolvimento do país. Mas não é isso que se passa na prática. O regiés e o regime fundacional que lhe está inerente fazem com que as instituições estejam submetidas muitas vezes a interesses que lhes são alheios, para beneficiar até interesses nomeadamente de grandes empresas, de grandes grupos económicos, que acabam também por ter assento nos órgãos sociais das instituições. A realidade do ensino superior e da ciência é de perpetuação de problemas estruturais que exigem resolução, que vários governos se tenham recusado a resolver e que este governo e este orçamento também não dão resposta, Sra. Ministra. O financiamento previsto neste orçamento do Estado no âmbito do ensino superior e também da ciência é manifestamente insuficiente face às necessidades. O reforço previsto não vai além de uma mera reposição na redução da receita de propinas, e nomeadamente em alterações legislativas ou cumprimento de programas, ou seja, estamos a falar do cumprimento da lei e não de um efetivo investimento. E muitas instituições, aliás conforme se pode consultar nas notas na página 17 e no quadro que lá está, têm a dotação inicial de 2022 reduzida face àquela que era a dotação também de 2021, sendo que para nós também não é aceitável o limite percentual imposto ao crescimento da massa salarial e entendemos que este tem que ser eliminado. Continuamos num caminho que é de subfinanciamento face às necessidades que existem. Com esta proposta de orçamento não é possível assegurar o rejuvenescimento do corpo docente e de investigação, abrindo concursos de ingresso nas categorias de base das carreiras. Não é possível cumprir o rácio de professores nas várias categorias. Não é possível reforçar o corpo de investigadores, abrindo concursos, garantindo direitos, garantindo vínculo com direitos e respectivas remunerações, para a contratação também nas posições intermédias e superiores. Não é possível desbloquear progressões salariais e são muitos os docentes e os investigadores que apesar de terem obtido boas classificações na sua avaliação de desempenho, são remetidos para progressões não obrigatórias, o que leva a que não progridam, de um ponto de vista salarial na sua categoria, muitos há quase 20 anos. E com esta proposta também não é possível eliminar a precariedade. Aliás, o PREVPAP continua por cumprir naquele que foi o setor que até menos cumpriu o PREVPAP e menos vínculos regularizou, comparando com muitos outros setores da administração pública. Dos 201 trabalhadores que foram considerados cometendo vínculos precários, apenas 83 foram integrados na carreira de investigação científica e muitos foram integrados em carreiras que não correspondiam de todo às funções exercidas por estes profissionais e, aliás, sobre isto, da parte do PCP, nós apresentamos até propostas, incluindo em sede de orçamento de Estado, para a resolução deste problema. E o que importava saber, Sra. Ministra, é que respostas é que o Governo dá, efetivamente, a esta realidade cotidiana. Estes problemas que são sentidos todos os dias pelos profissionais do ensino superior e também pelos investigadores científicos, mas também pelos estudantes do ensino superior. Está o Governo disponível para fazer um reforço significativo da dotação orçamental para as instituições de ensino superior público, bem além do que está, aliás, nos mapas e nas notas, para que esse reforço signifique a contratação de trabalhadores para as instituições de ensino superior público e que assegure o cumprimento de direitos laborais, porque a valorização dos direitos laborais e das condições de trabalho dos profissionais do ensino superior, e falamos de docentes e não docentes, é determinante para que o ensino superior público seja, efetivamente, uma alavanca de progresso. O reforço de investimento, Sra. Ministra, está ao Governo disponível para esse reforço que permita um claro investimento na criação de oferta pública de residências estudantis. 15 mil camas até 2026 é manifestamente insuficiente. Para os mais de 108 mil estudantes que estão deslocados no ensino público, existem hoje 15 mil e 73 camas também na resposta pública e o Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior não deu de todo resposta a estas necessidades. Um reforço de investimento que permita também um caminho de iluminação de propinas, taxas e emolumentos, que é algo que, efetivamente, o PCP defende, identificando as propinas como um impedimento de milhares de jovens de aceder ao ensino superior e, muitas vezes, de continuarem e concluírem também o seu percurso académico. Um investimento que permita um efetivo reforço da ação social escolar. Já aqui se falou das bolsas da ação social escolar, é um regime de bolsas que continua a deixar muitos estudantes fora destes apoios, não tendo estes outro remédio, senão ou abandonar ou, muitas vezes, recorrer, desde logo, a empréstimos, que é um caminho que nós achamos que é inaceitável. E, naturalmente, como disse, defendemos a eliminação das propinas, mas também defendemos o aumento do valor das bolsas em todos os graus de ensino e a consideração de critérios que permitam também o alargamento do número de estudantes beneficiários das bolsas da ação social escolar. Senhora Ministra, o acesso aos mais elevados graus de ensino é um direito constitucional e, com estas opções que o Governo tem feito e continua a fazer neste Orçamento do Estado, o que se está a fazer é anegar este direito constitucional. A dezenas de milhares de jovens que querem ingressar no ensino superior e não conseguem e também a negar direitos constitucionais aos profissionais do ensino superior e a muitos investigadores de investigação científica, que, aliás, foram aqui também já referenciados pelo trabalho que fizeram e pelo muito mérito que têm na investigação relativamente às vacinas que efetivamente têm, mas que depois não têm a respectiva valorização, mesmo para terminar, Senhora Presidente, naquela que é a sua remuneração e naquele que é o seu direito constitucional a um emprego estável e seguro para a sua vida.